Beleza, voltando ao detonado. Chegou aqui, andar, tá? Vem de boa. Aqui, ó, é um ótimo lugar pra você tacar uma granada. Beleza, eu acho que a gente não acertou ele, mas não tem problema. Vai de boa. E a gente não acertou mesmo. Deixa eu tentar dar um backup aqui. É, não pegamos mesmo. Aí é o seguinte, chegou aqui, cola nesse canto e olha pra direita. Se a porta tá fechada, você tá seguro, vai com calma. Mas vai no modo stealth ainda, porque o cara tá ali nas suas costas. Chegou aqui, popa outra granada. Tá, beleza, ele tá aqui, leva. Calma. Ali em cima é o próximo. Beleza, a granada bateu no corrimão. Taca de novo. Agora talvez acerte. Macrid me encoxando, não tá ajudando nem um pouco. Beleza, isso é um pouquinho errado, mas tá dando pra vocês entenderem. Agora pode parar de andar, vocês têm que correr, mas fica agachado. Qualquer bone no seu corpo. Tá. Tá. Eu acho que a gente já matou todos que tinham que matar aqui. Vamos lá. Você tem que entrar nessa sala e olhar pra direita. Beleza. Você olhou pra... Só sobrou o fist. Então, vamos dar uma passeada aqui embaixo e ver se não ficou nenhum perdido. Tá, por isso que é importante você não sair do seu stealth. Se você sair, tem uma chance boa do fist descer. Beleza, agora pode correr. Agacha. Beleza. Só sobrou o fist, ok. Chegou aqui agora. Pega uma arma de alto impacto, arma de plasma, qualquer coisa que faz ter um DPS muito alto. Ah, agora eu entendi o porquê que bagunçou todos os triggers. Vocês viram o avião da Brotherhood passando, né? Chegou aqui. Pop um jet. Vira. Esse cara é a ideia dele. Esse era o fist. É o cara que você queria matar. Tá? Geralmente tem outro cara aqui em cima. Que não foi dessa vez, tá? Obrigado, Brotherhood of Steel, por ter estragado tudo. Ok? Só dá reload. 10 munições de plasma. Tem um porquê, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O porquê que é importante fazer isso é isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o fist. O fist tem 110 balas e mais a minigun. E ele não atirou, certo? Se a gente vir aqui em munição, eu tenho 3.065 balas, correto? Eu vou pegar a 110 dele, 3.175. Agora eu vou pegar a minigun dele, ó. 3.672. Na verdade, ele deu 3 tiros com a minigun dele. Por que que é importante fazer isso? Porque sempre que você matar um inimigo sem ele atirar, você pega o clipe inteirinho da arma dele. E no caso da minigun, esse clipe é 500 balas. Tá certo? Vale muito a pena fazer isso. Queimar o jet e queimar a munição da arma de plasma. Tá? Brotherhood of Steel ali que surtou ele e fez ele dar 3 tiros. E repara o número. 36.72. Se eu vier aqui e devolver a minigun pra ele, a minha munição continua lá, tá? Então você não precisa pegar a minigun do corpo. Você só precisa pôr ela no seu inventário e devolver, que já é o suficiente pra você pegar a bala. Mas como eu tô muito leve, não tem porquê eu jogar ela fora. Eu quis fazer só pra mostrar pra vocês, tá? Aqui tá o loot da dungeon. Eu não vou pegar a chave da Trinity Tower, porque senão vai estragar um diálogo com o filha da mãe aqui. Deixa eu sair esse jet do inferno pra gente poder falar com ele. Aí saiu, vamos falar com ele. O que diabos você está fazendo lá? Rápido, nos sai daqui! Mais meus irmãos estarão aqui em breve. Eles sabem que um humano está atingindo a tower. Um super-mutante? Isso deve ser um tricão. Isso não é um tricão. Ele é um prisione também. Olha, ele é tão gentil como um lamb. Ok, talvez um psícótico, overly muscled lamb. Mas eu sinto no primeiro folio, você não está em perigo. Strong não vai matar a humana se a humana rescua Strong and Rex. Olha? Claro, confia com ele. O que poderia acontecer? Strong aqui tem um novo objetivo na vida. I came here to teach these poor, ignorant creatures culture. I started with Macbeth. I guess they found it funny. All of them except Strong here. Strong learned secret to human power from Macbeth. Milk of human kindness. Strong will find milk. Strong will drink milk. Strong will have secret power of humans. Yes, yes, of course he will. When they grew tired of taunting me, they threw me in this cage. Little did they know there was a radio in here. They know you paid to catch more humans. What? Why didn't you tell me? Strong thought you know. See what I have to work with? I promise Strong to help them find a way of kindness if we get out of here. You fool. This is all a trick. It might be. But it's my only hope. A. I'm not sure you are going to get out of here. Beleza? Ele pede pra destrancar. Você pode ter Lockpick Mestre. Ou você pode pegar a jaula aqui, tá? Só pra confirmar que eu não deixei nada importante, não? Beleza? Só destrancar. Como forte. Ele sabe o melhor caminho abaixo dessa torre cursa. Não esquece. Perfeito. Tá, bonequinho de corpo a corpo, é importante negociar de pertinho, tá, tipo, toma cuidado quando você for fazer isso com a sua esposa e ela tiver de TPM, geralmente não acaba bem pra você. Ganha permanentemente mais 25% de dano crítico com armas brancas, beleza? E tem esse roteiro da Macbeth, quem quiser ler é só pausar, tá, tipo, porque é muita rasgação de seda. E pra mim não fez muito sentido, mas eu não sou um cara muito poeta, então sejam felizes. Não, 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 não de você ter munição pra caramba da tua arma, que você pode fazer isso. Vamos pegar o loot deles aqui. Eu não faço questão de ter marreto. Aqui tem outra armadura de supermutante. Aqui tinha outro supermutante. Então vamos pegar o loot deles. A tábua eu não faço a menor questão de ter. Tá, é uma das piores, se não for a pior arma melee do jogo. Beleza, a gente pegou tudo, pegamos os itens do Fist. Se alguém precisar de algo pra cozinhar, isso aí não é uma estação culinária. Ok? Mas isso daqui é uma bancada de armas. Até onde eu sei, não tem nada em volta. Vamos dar uma volta olímpica aqui rapidinho, só pra vocês verem. Beleza? A saída é por aqui. E aí tem alguns jeitos de fazer as coisas. O primeiro jeito é usando watts pra quem tá com build de watts. Eu não acho que é o melhor jeito. Segundo jeito, usar granada e arma de alto impacto. Que eu vou fazer o primeiro deles pra vocês verem. Terceiro jeito, watts. Watts não, é jet. Que é o jeito que eu acho que é o correto. Tá, então vamos lá. Chegou aqui, puxa a granada. É, isso não era pra acontecer. Isso também não era pra acontecer. Isso muito menos. Eu acho que eu queimei... É, pra quem não entendeu o que aconteceu ali, tá? O meu dedinho tremeu. Esclerose. Faz isso. Bom, vamos tentar com o holotope. Não vai dar certo, mas vamos tentar. Assim que você ver um super mutante, tenta jogar nele, tá? A granada. E atirar no que tá em cima dele. Eu espero que isso aqui não volta pra me morder, tá? Desculpa o erro ali. Ó, super mutante. Taca no pé dele. Mira. Atira no de cima. E geralmente, se fosse granada, o de baixo teria morrido, tá? Esse é o primeiro jeito de fazer. Não é o melhor. Eu vou mostrar o melhor pra vocês depois. E não esquece de pegar os itens na caixinha de primeiro socorro. Cala a boca, Rex. Tá, agora aqui o elevador vai parar e a gente vai ter que lutar através do prédio. Por que está a parar? Nós vamos morrer, não é? Deixa o Rex ir na frente. Rex. Rex. Tá bugou, não tem problema. Vamos ser os homens da... da situação. Se der, é trabalho demais, tá? Com o Golotov ali, deixa ele ser feliz. Geralmente, o Strong ruxa na frente e você... Ah, merda. Morri. Não, ele errou um pouco a granada. Geralmente, o Strong ruxa e tanca eles pra você, tá? Beleza, deu tudo mais ou menos certo. Pega o Steam Pack. Beleza. Esse jogo aqui buga pouco, né? Vocês sabem disso, é bug tesla. Não precisa disso tudo mais ou menos. Tá, vamos pegar o loot de todo mundo aqui. Beleza, a gente pegou outra frag, o que é bom. Agora, se eu errar o troll, eu tenho outra opção. Então, granada de frag, experimento 18A. Dá reload, beleza? Vambora, e agora eu vou mostrar pra vocês como fazer com o Jet. Antes, deixa eu encher meu HP. Pra quem quiser saber o que eu tô usando de HP, é isso aqui, ó. Tá? É isca de rato topeira. E pra quem quer ver que eu não tô com narco, tá? Isso aqui é tudo que eu tô usando, beleza? Isca de rato topeira. E pra quem quiser ver a dificuldade, beleza? Tá aqui, no muito difícil, tá? Não é nada de outro mundo, você só tem que jogar com mais cuidado. Não esquece de pegar o item aqui, tá? Porque é outro local. Beleza, vambora. Já popa a tua granada. Fica esperto. Chegou aqui. Popa o Jet. Beleza, se ele esconder, taca a granada. Reload. Vamos ver se a gente vai conseguir dar o reload antes dele sumir. Beleza, pegamos ele. Eu espero que essa granada não esteja no meu pé. Não, não tá. Ele errou o troll. Tá, o ruim de usar o Jet é isso aqui. Tudo fica muuuito devagar. Tá, mas é o jeito mais safe de fazer isso aqui. Principalmente se você tiver nível baixo. Tá, principalmente esse cara aí. Não tem como pegar ele muito fácil também, tá? Beleza, acabou. Popa o outro Jet. Tá, por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui em cima você é algo fácil, tá, gente? Eles acertam você com uma facilidade extrema. Isso aqui não é muita cover. E dependendo, você vai levar muito dano mesmo. Tá bom? Então, use e abusa do Jet aqui porque vale a pena. Principalmente porque eles ficam te encoxando, você não consegue agachar e usar a cover direito, tá? Então, apela um pouquinho. Agora, eu tô levando um dano aqui, não tô nem vendo da onde. Nem meu VATS tá pegando o dano, pra você ter ideia. Tá? E o jogo tá falando que ele tá no mesmo nível que eu. Vocês tão vendo ele? É, agora eu vi ele. Beleza, só que o daqui, ó. Esse daqui a gente não pegou e ele ficou vivo. Porque ele sempre fica. Até é raríssimo pegar ele, porque ele fica escondido, que nem uma menininha lá. E o McCreed pulou lá pra baixo. Beleza? Então, é o que eu falei. É chato? É. É meio me? É. Mas é o jeito de fazer isso aqui no Very Hard sem você ter chance nenhuma de morrer, tá? Você gasta uns dois, três Jets, mas faz. Ok? Aí, tudo depende da quantidade de bug. Quantas vezes o Strong bugar, quantas vezes o McCreed bugar, tá? Local pequeno, não adianta muito... Olha, se ele caiu no chão, ele caiu no chão e sofreu dano. Tá, então vamos sair logo disso daqui enquanto a gente ainda pode. Tá, e vamos voltar pro modo Rambo aqui. Beleza? Não tem nada aqui. Às vezes tem uns dois ou três que dão respawn aqui embaixo. Beleza não, foi só aquele um lá que ficou em cima mesmo que deu respawn. Tá de boa. Beleza? Pegar o fusível aqui, ver se eu não deixei nada aqui em cima. Pegar essa Greened Stout. E se você quiser, tá? Você pode apertar esse botão e subir de novo e tentar pegar o cara, tá? Vamos fazer isso, vai só pra vocês verem. Vamos ver se eu vou conseguir dar um teco nele. Olha ele ali. Foi esse cara aí que ficou pra trás. Beleza, pegamos ele. O ruim é que você tem que esperar o elevador acabar de subir tudo pra fazer alguma coisa. Mas foi o último dos moicanos que saiu vivo. Deixa eu ver se eu tô com a lag freefall aqui. Pera aí. Se eu não tiver tirado ela do meu inventário, a gente pode acelerar isso. Não, eu tirei. Então vai ter que ser do jeito lento. Tá? Porque se eu tivesse de freefall, eu podia pular daqui, cair lá embaixo e ir andando. Tá? Mas isso não vai rolar. Beleza? E esses locais aqui, todos eles, dá pra você pegar o item, tá? Só que você tem que estar de power armor com jump pack. Beleza? Mas de novo, até onde eu sei, não tem nada único nessa Trinity Tower. Tudo que tinha, a gente já pegou. Então é só esperar agora descer o elevador. É só porque eu não quis deixar nenhum sobrevivente mostrar pra vocês. Vamos lá. Eles vão lá falar com o Rex e o Strong, então. Encerrar o episódio. Toma cuidado quando você for fazer esses pulos ninja assim, pra você não cair três andares, que dói muito, tá? Então vamos falar com o Rex. Rex. Muito obrigado por esse rescuador temporário. Eu só amo rescuar, idiota. Eu suponho que o Bob foi justificado. Eu acabei de atender fulizmente. Sim, bem, em qualquer momento, eu estou muito grato. Eu gostaria que você tenha isso. Agora, se você me desculpe, eu acho que é o tempo que eu deixei esse lugar horrível. Eu estou voltando ao WRVR e resumindo minha carreira em rádio. Beleza? Terminamos a quest. O item que ele dá pra gente, tá gente? É esse daqui, ó. Cadê ele? É o traje do Reginald, tá? O que ele tem de especial? Carisma 3, tá? Ele é uma das únicas duas roupas do jogo. É a única, até onde eu sei que não é de DLC, que dá 3 de carisma. E aí entra o seguinte. No status que a gente tá agora de special, a gente tá com carisma 7. Só que na verdade não é 7, é 6. Esse mais 1 tá vindo da DLC da Valtech. Na hora que eu pôr as roupas, a roupa dá mais 2, 7, 8, 9. Na hora que eu pôr a peruca, 10. Na hora que eu pôr o óculos, 11. Então não serve pra absolutamente nada pra mim isso. Por quê? Porque ele é mais pesado do que o vestido. Se você não tiver usando a DLC da Valtech, que dá aquele negócio de cortar cabelo lá, o barbeiro. Que te dá mais 1 de carisma. Ou você não quer usar aquilo. Você quer usar, por exemplo, mais 1 de força. Aí o traje do Reginald pode ser útil pra você. Tá certo? A outra desvantagem que ele tem, se eu não me engano, ele não pode ser convertido com fibra balística. Eu tenho quase certeza de que ele não pode usar. Mas eu posso estar falando besteira. Eu preciso verificar. Eu falo pra vocês no próximo episódio. Porque se ele não puder, aí mesmo que não vale a pena, na situação que a gente tá, de que é quem tem o carisma nível 6. Beleza? Que é o que você precisa, cadê? Pra ter líder local. Perfeito? Perfeito. Então isso aí é a reward da quest. É por isso que eu demorei tanto tempo pra pegar. E ainda tem uma outra coisa. Mesmo que você não esteja o carisma 6. Se esteja com, por exemplo, o carisma 5, você pode usar uma cerveja pra chegar no carisma 6. Beleza? Não tem erro nenhum. Ok? E se você pegou o companheiro de bebedeira, vale até a pena você pôr mais um ponto de carisma pra chegar em festeiro e usar esses perks aqui, tá? Porque você vai aumentar a sua sorte em 3 quando você estiver com consumo do álcool. E os efeitos do álcool são dobrados, ou seja, aumenta ainda mais a sua força. E você não pode se viciar, tá? E efeito do álcool tem muita coisa, muito... Vamos pôr, o álcool convencional que seria, sei lá, uma cerveja. Vai, vamos pegar aqui a coisa mais básica que tem. Ele aumenta a sua força em 1, lá ele vai aumentar a sua força em 2 e o seu carisma em 2, porque dobra os efeitos, tá certo? Só que tira a sua inteligência. Então, pra quem tá fazendo build intelectual, um idiota é o santo grau. E o companheiro de bebedeira faz muita, muita cerveja, tá? Pra cada uma hora e meia de jogo, mais ou menos, duas horas de jogo, eu não sei o tempo exato, Se você tiver todas as receitas, ele vai te soltar umas 40 garrafas de cerveja, tá? Então, você pode usar isso aqui como se não houvesse amanhã, o que deixa o traje do Reginald ainda mais fraco, beleza? Eu vim aqui não pra isso, eu vim aqui pra pegar o Strong, que deve estar atrás de mim em algum lugar. Então, vamos falar com o Strong. Go find milk of human kindness with Strong. Why do you want to find this milk of human kindness? Milk is secret to humans. Macbeth, say milk make humans strong, stronger than super mutants. Strong find milk, drink milk, make super mutants stronger than humans. Beleza, então vou mandar o Macbeth pra Santuary Hills pra casa e eu fizer alguma besteira, tá? Mas a gente não vai ficar com o Strong, vamos falar com o Macbeth. Então, você se impressionou? Eu te disse que eu era uma boa chance. Tá, isso aqui é uma conversa de afinidade com ele, então vamos lá. Tem uma razão por que você está trazendo isso? Não estou tentando te guardar por extra capas, se isso é o que você está pensando. Eu só pensava que você devia saber um pouco mais sobre mim. Eu sou completamente self-taught, sabe? Eu peguei um rifle sniper quando eu era 10 e nunca me olhei para trás. Eu sempre pensava que era mais inteligente para atingir meus objetivos em longa-range. Eu quero dizer, por que tomar chances, certo? Além disso, eu tinha que chegar em todos os livros para sobreviver a capital da terra. Eu acho que seus pais estão felizes com o seu hobby. Eu nunca conheço meus pais. Eu morava na terra em um lugar chamado Little Lamplight, com um monte de outros filhos. Eu saímos lá quando eu era 16. Eu meio que tinha uma política lá, não tinha adultos. Quando você era 16, você se arrumou e saímos. Eu sei, isso é louco, mas... Eu tinha adultos aqui com algo que não podemos confiar. Como um monte de crianças sobreviver sem ajuda? Todo mundo pegou seu próprio corpo. Justo como uma colônia que você encontraria em qualquer lugar. Nós todos tínhamos nossos emprego de designado, e nós nos guardamos as costas. Você pode acreditar que eu era o mayor por um tempo? Eu. Ficou, eu sei. Um monte de crianças vivendo assim. Eu não sei. Em seguindo a tudo, eu acho que nós fomos justos. De qualquer forma, quando eu saímos 16, eu acabo de caminhar na capital da terra por um tempo. Eu fiz um trabalho estranho aqui e lá, mas as coisas eram bastante fracas com o Brasileiro de Estilo no show. Então eu saímos com um caravan, e fiz o caminho para o norte até que eu saímos aqui. Eu fiz um nome muito bom para mim antes de ouvir que os jogadores precisavam de um esforço. Os jogadores, o maior erro da minha vida. Eles eram animais. Eu matou qualquer coisa que se movia se fossem em seu caminho. Eu fui com isso por um tempo, porque os cabos eram bons, mas... Eu não sei. Eu acho que eles começaram a me acompanhar. Então eu desculpe. O que, praticamente, nos leva até agora. Então, você está. Minha toda vida em um pouco. Obrigado por compartilhar com mim. Bem, você ganhou. Olha, eu sei que eu gosto de ser um desculpe no meio... Eu quero dizer, eu sei que eu gosto de ser arrogante, e eu venho assim como eu quero ser alone. Nada pode ser mais longe da verdade. Ser alone me desculpe me desculpe. E agora que nós estamos viajando juntos por um tempo, eu estou começando a perceber o quanto eu esqueci de ter alguém que eu pudesse se depender. Eu só queria que você conheça que eu vou fazer tudo que eu puder para ver que isso permanece assim. Bem, é tudo que eu tinha que dizer. Espero que você tenha algo fora de tudo. Eu sei que eu lhe fiz. Desculpe-me. E aí você está. Eu quase pensei que você esqueceu de mim. É hora de tocar o caminho. Finalmente veio para os seus sentidos, hein? Esse humano é bom, jogador. Quase assim bom que Strong. Obrigado, Strong. Vendo de alguém como você, isso é um desculpe muito grande. Beleza? Então vamos mandar o Strong lá para a Sanctuary Hills para ver se ele sobrevive. E sim, tá? Todo mundo magicamente vai saber que ele é um cara legal e tal. E é isso o episódio de hoje, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado. É assim que pega o Strong. É assim que pega o Reginald Cout. E isso aí foi o quest de... Vamos pôr, o diálogo de afinidade, acho que de 750 com o Mac Creed. Tá? Ele tem uma quest escondida por trás dele. E eu vou dar um pausa aqui na gravação. Deixa eu só ver quanto que foi para não falar besteira para vocês. Segura aí para vocês, vai ser um segundo. É, foi mal. E não, tá? Pelo que a gente viu aí, foi o... Isso daí foi afinidade de 500 dele, tá? Ele está com 691.42 com a gente. Então ainda vai uma boa, longa caminhada até a gente pegar a afinidade máxima com o Mac Creed. Mas como ele anda sendo um companion que não está enchendo demais o saco, larga ele aí. Ele é um companionzinho legalzinho de ter. Beleza? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê segunda-feira com mais um episódio de Fallout 4 onde a gente vai continuar, talvez, a saga das bobo-heads. Talvez não. Vai depender de como é que vão ser as coisas no restante dessa semana. Aquele abraço, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri